Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Lusa. Esse é o 26º episódio da nossa saga com a Portuguesa, a nossa querida Lusa. É isso aí, galera. Hoje teremos jogos, hoje teremos jogos aí contra o Volta Redonda, Brasil de Pelotas, Paraná, Paraná, Fluminense pela Copa do Brasil e encerramos contra o Confiança do vídeo de hoje. Beleza? Mas antes de começar os jogos, lembra que eu disse para vocês, galera, que eu estava querendo reformular o elenco, né? Aproveitando que a gente tem 16 milhões no caixa, eu queria reformular o elenco e eu deixei nos comentários, né? Deixei nos comentários o que vocês achavam, né? Já que a gente tinha um limite de contratar 5 jogadores estrangeiros, né? 5 jogadores estrangeiros. Muitos comentaram no vídeo passado, né? No 25º episódio, que QQ aumenta, QQ aumenta pra 8, QQ aumenta se for pro bem do elenco, né? Então, galera, eu separei alguns nomes aqui que eu andei procurando aqui em off de jogadores bons e baratos, né? Que eu andei vendo aqui na lista de... na lista aqui de livros no mercado, né? Eu encontrei vários jogadores aí. Eu, de goleiro, lateral, zagueiro, volante, até atacante, né? Até atacante. Encontrei até um atacante pro lugar do Christian, né? Que, como vocês sabem, o Christian, ele tá por empréstimo no nosso time. Eu achei um... um atacante pra jogar no lugar dele ali, né? É... eu vou tá mostrando aqui os nomes pra vocês dos jogadores, beleza? Vamos lá. O primeiro é o goleiro. Jerônimo. Vamos lá. Jerônimo. Vamos tá pesquisando ele aqui. Ele está à venda, né? Como eu falei pra vocês, ele está à venda. É esse goleiro aqui, ó. Ele é argentino, né? Ele é argentino. Eu tô em dúvida de contratar, tá ligado? Porque a gente tem um goleiro bom. Mas eu não sei se eu vou contratar agora um goleiro, né? Eu vou ver primeiro as posições que a gente precisa contratar, assim, é... que é mais carente, né? No time, né? Para os jogadores aí, mano, é... eu achei um... esse Jerônimo, o Vani, né? Um lateral direito, o Rogério do Sassuolo, que é inclusive brasileiro, o Castelho, que é zagueiro, né? O Elber, que ele joga num time chamado técnico, mano. Ele é lateral... ele é zagueiro pela esquerda. É... o meio campo também, o Ramon, do operário, né? Ele é volante. E o Matheus Vital, do Corinthians, que ele é meio ofensivo pela direita. E dois atacantes aí, né? O André Skolman, que é do River. Do River, que joga pela direita também. E o Dudu, Dudu Brandão, do Ceará, que ele é... ele é... ele joga pela esquerda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou atrás do... primeiro do meio de campo, né? Como eu falei pra vocês, eu vou atrás do... eu vou atrás do Matheus Vital, pra tá jogando aqui no lugar do... do Vinícius Anucelo. Vambora. Vamos lá atrás do meia. Meia lateral, 51 a 70, 16 a 25 anos. A venda. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Matheus Vital, ó. Ele é avaliado de 6 milhões e meio. Eu vou tá contratando ele, né? Pra nós poder brigar também com os times mais forte aí do... 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 do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Vamos transformar o nosso elenco em uma potência. Vamos lá. Tá trazendo o Matheus Vital aí do Corinthians. Beleza? Compramos ele. Ah, legal. Ele não deseja ser transferido pro nosso clube. Que legal, hein, Matheus Vital? Parabéns, mano. É... vamos ver aqui uma outra opção, mas tem que ser... tem que ser meio ofensivo, mano. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, o resto dos caras tá muito caro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... deixar essa transferência de lado. Vamos trazer o... vamos tentar o Andrés Coman. Vamos tentar o Andrés Coman aqui, que ele é pela esquerda. Ele está à venda. Vamos ver se vai aparecer aqui. Não, Andrés Coman, não. Desculpa, galera. É o Ramon do Operário. Cadê, 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 cadê? Cadê o Ramon do Operário? Ah, deixa eu colocar aqui pelo valor. Beleza, tá aqui, ó. Ramon do Operário aí. Vamos ver se ele deseja vir pro nosso time. Vamos lá, é o único jogador do Operário aí, que tá à venda. Boa. Compramos aí o... o Ramon do Operário. Fechamos aí a contratação muito boa aí. Um volante pela esquerda. Beleza. Agora eu vou atrás de um lateral. Lateral esquerdo. É... ele joga no Sassuolo, mas ele é brasileiro. Vamos lá, lateral esquerdo. Procurar. Tá aqui, ó. Rogério. Vou atrás aqui do Rogério também, que tá avaliado em 6 milhões. 6 milhões e 800. É uma grana razoável aí. Paga por ele. Vamos ver se ele aceita vir pro nosso elenco, né? Beleza, ele aceitou. Mais um aí fechando com... com a Lusa. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou atrás de um... zagueiro pela direita. Zagueiro pela direita aqui. E vamos fechar com 3 por enquanto. Né? Não vamos fazer loucura, senão a gente vai à falência. É... esse cara aqui, ó. Castelho. É ele mesmo. Tá avaliado em 4 milhões. É um jogador bem barato. E tem 22 anos. Ele mesmo. Vamos tentar contratar ele aí. Vamos tá fechando com ele. Beleza. Compramos. Sobrou 3 milhões pra nós. Beleza, galera. Esse aí é o elenco. Tá bem... O elenco tá bem grande, né? Eu vou tá vendendo alguns jogadores que não vão jogar. Eu vou tá vendendo aqui o Léo Pereira. Vou tá vendendo ele aí. Pra fazer um caixa. Beleza. Ele foi jogar lá no... Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Vendemos eles aí. Recuperamos um pouco da grana. Na zaga. Agora nós temos dois zagueiros bons, né? Que é o Castileiro e o José. Vou tá vendendo um jogador aqui também. Vou tá vendendo o Ranieri. Que tem 26 anos. Beleza. Mais um que foi pro Rio Grande do... Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Beleza. O outro é esse volante aqui. Temos um volante bom agora, né? O Ramon. O Ramon. Marcação e desarme, hein? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Vou ter que vender um, né? Vou ter que vender um. Eu vou vender o... O Fabrício Bigode. Jogou muito aí pelo... Pela portuguesa, mas... Vai ser vendido, né? Jogou muito e tá com 24 anos. Beleza. Foi lá pro São Pai... São Bento, quer dizer. Beleza, beleza, beleza. Fechado. Esse aí é o time. Três contratações aí interessantes aí pro... Pro elenco, né? Três contratações aí interessantes. Tá aqui, ó. Vendemos o Léo Pereira, o Ranieri e o Fabrício Bigode. Né? E contratamos o Castileiro, o Rogério e o Ramon. Né? Duas contratações aí interessantes aí pro... Pra parte defensiva aí, né? O Rogério aí é um lateral. O Ramon é um volante, né? E o Castileiro, que é um zagueiro aí, mano. Beleza. Esse é o time. Eu vou tá salvando e bora pro jogo aí. Bora pro jogo. E galera, se vocês estão curtindo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. Beleza? Tamo junto. Agora vamo. Bora lá. Sem mais delongas. Vamos tá vendo o time do Volta Redonda aí. Tem um bom elenco. Tem um bom elenco aí. O overall mais alto aí do time é de 41 de força, que é o Leo Kovic. Né? De 23 anos. Ele é um zagueiro pela esquerda. Marcação e cabeceio. Bom jogador. Beleza? Mas vamo lá, mano. Vamo testar essas três contratações aí, que veio aí pra portuguesa. Depois eu vou tá dando uma olhada aí num atacante no Dudu Brandão, né? Do Ceará, né? Que eu tô muito de olho nele. Ele é um bom jogador. Vamo tentar trazendo ele aí também por compra. Beleza? Vamo lá. Vamo tá escalando aqui o time. Vamo jogar no famoso 4-4-2. O time já tem uma nova cara aí, né? Já tem uma nova cara. Deixa eu colocar aqui o Christian pra bater as faltas. Beleza? Vamo jogar de vermelho. O time que vai a campo é Christian, Rafael Furtado, Matheus Vaga, Vinícius Anucelo. Ramon fazendo sua estreia aí na Lusa. Federico Justinho. Rogério também fazendo sua estreia. E Ralf. Né? E José Ricardo. E Castlelo. Fazendo sua estreia aí. E no gol, Marcos Vinícius. Beleza? Partiu. Pra cima deles! Começa o jogo aí pro Volta Redonda em português aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamo que vamo, Lusa! Vamo aí até agora 0x0. Vamo lá, Lusa! Pênalti pra Lusa! Vou botar aí o Christian pra bater o pênalti. Vamo lá, Christian! Tá com você, mano! Partiu o Christian. Bateu com força aí. E vai pra fora! Perdeu! E o Volta Redonda abre o placar com o Saulo Mineiro. Beleza, beleza, beleza. Vamo lá. Vamo manter o mesmo elenco. Partiu. Vamo lá. Vambora, Lusa! Até agora 1x0 pro Volta Redonda. Boa! Rafael Furtado! Christian! Meu Deus do céu! Uma virada! Magnífica aí! Castleiro! Faz o seu gol na estreia pela portuguesa. O Christian perdeu o pênalti. Rafael Furtado fez o gol de empate. Rafael Furtado virou o jogo. Christian fez 3x1. E Castleiro! Boa! Fez o seu gol aí na estreia, mano! Castleiro que é o zagueiro. Deve ter sido de cabeça, né? Certeza! Tivemos 51% de posse de bola. 19% de finalização. 21% de desarme. E 19 passos errados. Beleza! Com isso tudo, a gente... Tá aqui o Campeonato Brasileiro Série A. Com isso, a gente sobe pra quinta colocação aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Beleza! Tamo em quinta aí. Tamo brigando, hein? Vamos brigar até o fim aí pela... Pela classificação, né? Na Série A, mano. Vamos realizar esse sonho aí pra Lusa. Beleza, beleza. Vou tá avançando aqui. Tá aí os técnicos aí... É... Sendo demitido. Engraçado. O Cruzeiro do Rio Grande do Sul contratou dois jogadores nossos e o técnico já foi demitido. Isso é estranho, hein? Beleza! Tem a Copa Libertadores aí. A Universidade Católica venceu o Argentino Júnior. O Flamengo ganhou de 3 a 1 do Boca Júnior. Beleza! Vamos continuar avançando. Tá aí a Liga Europa. Beleza, beleza, beleza. Bora lá! Bora lá! Vamos que vamos! E... Os jogadores que estavam por empréstimo, no caso... O Refit, o Christian e o Carlinhos, eles voltaram, né? Eles voltaram pros seus clubes. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tá... Tentando um volante... Um volante melhor que o Justine. Correto. E um atacante... Melhor, né? Apesar que o Vitão faz gol também, né, mano? Mas eu vou tá tentando aí. Vamos ver que a gente consegue ir no mercado aí de transferência. Talvez um goleiro. Um goleiro até melhor aí do que o Vinícius... Marcos Vinícius, né? Vamos lá, mano. Primeiro vamos atrás do goleiro. Qualquer força 51 a 70, se tiver. 16 a 25. Vamos botar por empréstimo. Não vai ter. Eu vou colocar... Aqui, 31 a 50. Vamos ver se tem. Tem. Como não tem? Vamos dar uma olhada aqui. Beleza... Sérgio Fernandes... Da portuguesa. Mas que portuguesa é? Essa é a portuguesa da Venezuela, mano. Que louco. Essa é louca, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma procurada aqui em algum goleiro, mano. Em algum goleiro interessante aqui, mano. Cara, eu acho que eu não vou atrás de goleiro, não, mano. Vamos atrás de um zagueiro. Deixa o goleiro pra lá. Vamos atrás de um zagueiro aí. Tem esse Vinícius Santana aqui, que joga pela esquerda, mano. Eu vou trazer ele. Antes de eu trazer ele, deixa eu dar uma olhada aqui na minha... Na minha zaga. Zaga não, era lateral, tá vendo? Era lateral, vamos lá. Vamos lateral, lateral pela... Pela esquerda, mano. Lateral pela direita. Beleza. Vamos lá, lateral pela direita. Essas fases de negociações que é da hora, né? Vamos lá. Temos o... Temos esse jogador aqui. Apesar que também o nível dos caras não... É quase igual o nosso. Beleza. Vamos ver atacante, mano. Deixa eu ver atacante aqui. Qualquer. Vamos ver aqui o que temos. É, mano. Não tem tantos jogadores bons assim, não. Então, esquece aí. Vamos manter aí o Vitão e o Rafael Furtado aí jogando aí pelo time da Lusa. Beleza. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar aqui. Vamos estar pegando o Brasil de Pelotas aí. Depois eu dou uma olhada em off aí. Jogadores que eu posso estar trazendo em... Em... Por empréstimo, né? Vamos ver se a gente consegue jogadores que tem o nível mais alto aí de overall. Vamos estar pegando o Brasil de Pelotas aí que tem um bom elenco. Tem um bom elenco aí. Os over dos caras é tudo 40 e pouco. Tem o seu artilheiro aí máximo aí, que é o Gabriel Boveda. Tem 53 gols aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos aí. Vamos estar escalando o time da Lusa aí. Vamos jogar de vermelho. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Tá aí. Vitão e Rafael Furtado. Matheus Varga, Vinícius Danucelo. Ramon, Fabrício Justinho, Rogério e Ralf. José Ricardo e Castelo. E Marcos Vinícius. Esse é o time. Esse é o time que vai a campo. Beleza. Partiu em casa no Canindé. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo pra Português e Brasil de Pelotas aqui no Canindé. Vamos que vamos, Lusa. Pra cima deles. Vamos lá. Até agora 0x0 aí no Canindé. Boa! José Ricardo abre o placar aí. José Ricardo é o zagueiro artilheiro, mano. Vamos lá. Até agora 1x0. Português aí pra cima do Brasil de Pelotas. Vamos manter o mesmo elenco. Partiu pra cima deles. Começa o segundo tempo aí. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Vamos lá. Até agora 1x0 aí. Pra Português. Vamos, Lusa. Vamos lá. Vai se aproximando o final de jogo. E... Fim de papo, galera. Vencemos aí por 1x0 aí. Gol de José Ricardo aí. Tivemos 57% de posse de bola. 20% de finalização. 26% de zame. 14% de passos errados. Com isso, com a vitória de hoje, vamos ver a classificação. Tá aí o Brasileirão Série A. Vamos ver a classificação aí na B. E a Lusa fica em quarto lugar aí no Campeonato Brasileiro. Depois de 17 rodadas aí, estamos em quarto, hein, galera. Estamos chegando, hein. Não deixa a gente sonhar, hein. Vamos que vamos, Lusa. Bora lá. Vamos tá continuando aqui. Tá aí os técnicos sendo demitidos. Beleza, beleza, beleza. Tá aí Copa Libertadores. O Flamengo passou. E o outro time aqui deve ter passado. Vambora. Vambora continuando aí. Agora temos jogos contra o Paraná. O próximo jogo da gente é a Copa do Brasil, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, o próximo jogo da gente é a Copa do Brasil. Beleza. Vamos lá. Vamos manter o mesmo elenco. Vou tá salvando aqui. Eu vou tá salvando. Vamos que vamos pra cima deles. Vamos lá. Vamos tá dando uma olhada no time do Paraná. Aqui a gente vem em bons resultados aí no campeonato. Tá aí o time do Paraná. Que tem um bom elenco aí. Né, tem o Rodrigues Rodrigues aqui como seu artilheiro supremo aí. Beleza. E vamos lá, mano. Vamos tá escalando. Vamos jogar de branco. Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. Beleza. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Dancelo, Ramon, Federico Justine, Rogério Ralf, José e Castilhon. E Marcos Vinícius no gol. Beleza. Sem mais delongas. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo aí pra Portuguesa e Paraná aí, mano. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 0x0. Rafael Furtado abre o placar pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Vitão, toma o seu cartão amarelo. Vou manter aqui o Vitão. Deixa eu ver quanto que ele tá de energia. 88. Eu vou manter o Vitão, né? Porque os dois atacantes da gente é bem fraco, né? Vamos manter o mesmo elenco. Vambora. Partiu. Começa o segundo tempo aí pra Paraná e Portuguesa. Vamos lá, Lusa. Vamos que vamos. Tamo vencendo aí fora de casa. Boa. O Paraná empata o jogo. Vamos que vamos. E fim de papo. Empatamos aí contra o Paraná. Vamos ver a classificação depois dessa rodada. Vamos dar uma olhada na Série B aí. A Portuguesa cai pra sexta colocação aí. Depois do empate com o Paraná aí. A gente fica com 33 pontos em 18 jogos, né? Beleza. Vamos lá. Tá avançando. Vamos tá avançando aí. Tá aí os técnicos sendo emitidos. Beleza. E agora a Copa do Brasil, hein, guys? Copa do Brasil. Vamos tá pegando o Fluminense aí. Antes de ir pro jogo, vamos dar uma olhada aqui quem é o artilheiro do campeonato. Brasileiro da Série B. Tá aí o Negueba do Vitória com 15 gols. Bruno José do CSA com 13. Christian do Confiança com 12, né? Que era o nosso atacante. E o Getúlio do Juventude com 12. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos dar uma olhada no time do Fluminense. Que tem o P.H. Gança como seu estrela aí. Marcos Paulo é um bom elenco, né, mano? O artilheiro dos caras é o Anthony. É o Anthony aí? Será que é o do São Paulo, mano? É ele mesmo. Os caras contrataram o Anthony aí, mano. Eita, nós, hein? É botar aquela marcação em cima dele e... Vamos torcer aí, mano. Vamos torcer pra um bom resultado aí. Oitavas de final aí. Vamos jogar fora de casa. Eu vou tá salvando aqui. Vamos que vamos. Vamos lá. Chegamos até os oitavos. Vamos tentar avançar, né? Vamos tentar avançar mais um pouco aí nessa Copa do Brasil. Vamos escalar aqui o time no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Ancelo, Ramon, Carlos Iraola, Rogério e Ralf, José e Castlero. E Marcos Vinícius no gol. Beleza, sem mais delonga. Partiu. Começa o jogo aí pra Fluminense Portuguesa. Anthony abre o placar aí pro Fluminense. No Maracanã aí, meu Deus do céu. Já tomamos já logo um gol assim, mano? Logo de cara. Vamos lá, Lusa. Vamos tentar empatar, mano? Apinto o hábito aí. Fim do primeiro tempo. Jogo complicado, né? É um jogo complicado. Bora voltar pro jogo aí. Eles estão jogando pelas laterais. Vambora. Começa o segundo tempo aí. Vamos tentar empatar aí, mano. Vamos, Lusa. Vamos, Lusa. Vamos lá. Tem agora 1x0 aí, Fluminense. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pênalti pra Lusa. Tá no teu pé, Vitão. Tá no teu pé, Vitão. Vamos lá, mano. Vamos tentar empatar, mano, em casa. Fora de casa. Vamos lá. Boa! Boa, Vitão. Empatamos o jogo aí em 1x1 aí contra o Fluminense, mano. Vamos decidir. Vamos decidir no carindé aí, guys. Vamos decidir no carindé aí com a força da nossa torcida. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos que esse empate foi muito bom. Antony marcou pro Fluminense. Vitão empatou de pênalti. O Fluminense foi bem mais superior, né? Teve mais posse de bola, mais finalização, mais desarme, mais passos errados, o mesmo, né? Mas jogamos de igual para igual aí contra o Fluminense aí. Beleza? Vamos estar avançando aqui. Tá aí a Liga Europa. Beleza, beleza, beleza. E vamos aí jogar nosso último jogo aí contra o Confiança aí, que é o 14º colocado aí do campeonato. O Confiança aí que tem um bom time, né? Tem o Christian, né, que jogou na Lusa, né? Jogou na Lusa aí. Tá aí, ó. O Christian jogou na Lusa aí em 2023. Ele voltou, né, pro clube dele. Beleza. Vambora. Vou estar salvando aqui. Eu vou estar salvando. 10ª rodada aí. Já é o 2º turno, né? É, já é o 2º turno ou é o 1º turno ainda, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação. É... Não, não. É... Ainda é o 1º turno aí. Vamos estar jogando aí contra o Confiança. Confiança, 14º colocado aí. Bola lá, mano. Vamos estar escalando aí o time. Vamos jogar de vermelho. Vamos estar escalando o time aí no famoso 4-4-2. Federico Justini voltou aí de suspensão, né? Beleza, beleza. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vistão, Marcelo, Ramon, Federico Justini, Rogério e Ralf, José e Castelon. E marca os Vinícius no gol. Beleza. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo aí pra Portuguesa e Confiança aí no Carindé. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Até agora 0x0 aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Lusa. Mano, boa. Rafael Furtado faz 1x0 aí. Vamos manter a força da gente, mano. Estamos jogando em casa, mano. Vamos lá, mano. 38%. Estão com 63% de posse de bola. Estão finalizando mais, mano. Vamos lá, gente. Vamos pro segundo tempo. Vamos acordar, mano. Beleza. Começa o segundo tempo aí. Vamos que vamos. Estamos jogando no Carindé pra 20 mil pessoas. Vamos lá, Lusa. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ah, boa. Vinícius Anuceno faz 2x1. Vitão de falta faz 3x1. Isso! Isso é Lusa, mano. Isso é Lusa. Confiança até o final do jogo, mano. É isso aí, mano. Rafael Furtado faz 1x0. Bruno Leite faz 1x1. Vinícius Anuceno e Vitão fazem os outros 2 gols da Lusa aí. A gente teve pouca aposta de bola, mas finalizamos bem mais que o adversário. Tivemos 11 de desarme e 14 passes errados, beleza? Com isso tudo, a gente... Tá aí o Campeonato Brasileiro, né? Flamengo vai liderando. O Santos é o terceiro colocado. Vamos ver aqui a Série B. Com isso, a gente mantém a quinta colocação. Mas, lembrando... Brigando, né? Estamos... Foi... A última rodada do primeiro turno, né? A 19ª rodada aí. Brigando aí, mano. Pra chegar aí no G4 aí, mano. Tamo aí com 36 pontos, mano. Tamo na porta aí do G4 aí. Vamos brigar por esse G4. Vamos tentar conquistar esse acesso pra Série A, mano. Não precisa ser com título, mas se conquistar a vaga pra Série A, mano... Nossa, seria muito top pra Luz, hein, mano? Vamos lá e tamo... Tamo trabalhando pra isso. Tamo montando uns elencos... Tamo montando um elenco muito bom. Competitivo, né? E jogadores jovens, né? Beleza, tá aí. Vamos lá. Vencemos esse jogo por 3x1. Vamos dar continuidade aqui. Tá aí os técnicos sendo demitidos. Beleza, galera? Eu vou tá salvando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Tivemos várias contratações. O episódio ficou um pouco mais longo, né? Contratamos o Rogério, o Castellon e o Ramon, né? Três jogadores chegando aí. Três jogadores se despedindo do nosso time, né, mano? O Christian, que era o nosso centroavante matador aí. Mas faz parte, né? Vida que segue. Próximo vídeo aí, teremos jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Lembrando que a gente empatou no primeiro jogo, né? Em 1x1. Beleza, galera? Se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E passe nos nossos canais parceiros. Galera, meta de 50 likes no vídeo de hoje. Muito obrigado pela participação de geral. Valeu mesmo pela força que vocês estão dando aí no vídeo da Lusa. Beleza? Quanto mais like tiver, mais combustível é pra mim. Pra mim tá trazendo vídeo pra vocês aí da Lusa. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu. Pra cima deles, Lusa. Tamo junto e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.